Vou falar pra você, hoje eu não posso beber Quando bebo eu fico louco, louco de vez É saudade batendo no peito, que ódio de ex Mas eu quero e vou confessar Que esse louco hoje vai mandar mensagem Se ela não aceitar, fala o que é brincadeira Mas eu quero e vou confessar Que esse louco hoje vai mandar mensagem Se ela não aceitar, fala o que é brincadeira Oi, sumida, como você tá, minha vida? Eu só quero que você escolha uma proposta Dois reais ou uma recaída misteriosa Dois reais ou uma recaída misteriosa Oi, sumida, como você tá, minha vida? Eu só quero que você escolha uma proposta Dois reais ou uma recaída misteriosa Dois reais ou uma recaída misteriosa Eu convido você chegar naquela pessoa e perguntar Dois reais ou uma recaída misteriosa Se for dez reais eu não tenho não, viu? Por assim Vou falar pra você, hoje eu não posso beber Quando bebo eu fico louco, louco de vez É saudade batendo no peito, que ódio de ex Mas eu quero e vou confessar Que esse louco hoje vai mandar mensagem Se ela não aceitar, fala o que é brincadeira Por assim Oi, sumida, como você tá, minha vida? Eu só quero que você escolha uma proposta Dois reais ou uma recaída misteriosa Dois reais ou uma recaída misteriosa Vem Oi, sumida, como você tá, minha vida? Eu só quero que você escolha uma proposta Dois reais ou uma recaída misteriosa Quem sabe, canta, vem Dois reais ou uma recaída misteriosa Oi, sumida, como você tá, minha vida? Eu só quero que você escolha uma proposta Dois reais ou uma recaída misteriosa Dois reais ou uma recaída misteriosa Eu só quero que você escolha uma outra Dois reais ou uma recaída sister Dois reais ou uma recaída вик maker